Vem Lilo, aqui... Pega, cadê o braço? Aqui... Vem... Aqui... Vem aqui Tchai Vem Lilo Vem... Vem... Só você tem dificuldade de andar Vem Tchai... Aqui ó... Olha o gato... Vem Lilo... Vem... Vem aqui... Mano... Vem Lilo, aqui... Ali ó... Olha o gato... O gato, ó... Cadê? Cadê Chai? Pega,�— Vem Lilo, cadê? Pega Lilo... Cadê? Vem Lilo... Vem Lilo... Vem Lilo... Estamos aqui no Parque Novo Mundo, o lugar onde eu passei, mais ou menos, mais amava vir Vem brincar nesse parque aí, viu. Agora tá fechada na quarentena, muita natureza. Vem, Thiago, aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem, Lilo! Vem aqui! Vamos! Vamos! Vem, Thiago! Vem! Vem aqui! Vem! Vem aqui! Vem aqui! Aqui! Aqui!